Gente, eu ainda estou aqui no rio pescando e peguei umas bichinhas, umas trechãzinhas aí eu vou mostrar para vocês esse é o rio Gaças, né? ali embaixo ali é o rio Araguaia, lá e está cheio de peixe, gente aí para vocês ver, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó dá para ver? olha, está pulando na vara aqui, ó opa essa está na vara aqui, ó aí eu peguei essa aqui, ó pegando na vara, opa vai ver esse menino? aí, ó está vendo? dá para ver, gente? pulando aqui, ó é, peguei um frito já, né, gente? peguei um frito aí, eu estava indo embora também, né? passando o tempo aqui, ó, eu já cumpri meu trabalho hoje, sim a minha tarefa, né? que trabalhei lá na Friboi aí depois eu tenho o resto do dia, né? para fazer meus vídeos, dar umas voltas e eu resolvi dar uma pescadinha aqui porque sábado, sábado e domingo a gente vai na praia que vai ter a praia ali ainda aproveitar a linha da... quando começa a chover o rio enche, né? aí para e depois nós vamos para o... aí depois a gente vai andar nas matas também, né? nas cachoeiras é isso aí agora eu estou indo para casa tomar um banho também, né, gente? muito legal gente, ontem eu estava aqui pescando ali quando escureceu bem ali no meio, ó eu não sei se era uma capivara que subiu a cabeça para cima se foi cobra, o que foi? aí eu... ou era onça a gente não sabe, né? o que acontece? a gente, na dúvida eu peguei meus trem vazei e fui embora deixa eu guardar esses peixes aqui, gente? esses estão pulando aqui ainda, ó tem uns peixinhos até gordos, gente, ó aí, ó aqui é bom, adverte, né? aí peguei um frito, mas esse aqui não é para mim, não eu sempre faço a ondulação é porque eu gosto de dar uma pescadinha, né, gente? porque eu quase não mexo assim com gordura, com fritar as coisas vem cá, só eu e o meu menino, né? é isso aí, abraço, gente todo mundo aí